Vou trazer direto de Fortaleza, professor de Ciências Sociais, italiano, da Gemma, coloquemos assim brincando um pouquinho, para falar conosco sobre o tema de hoje da live, ditaduras, totalitarismos, democracias. Fábio Gentili, buona noite, bem-vindo à live do Léo, tudo em paz? Muito obrigado, Léo. Foi um prazer ficar aqui com vocês nesta live. Eu aceitei com muita felicidade quando você me convidou e realmente vou querer voltar sempre, porque estou gostando muito desse seu programa, desse seu jeito de conduzir a live. Então, bem animado, bem assim, também com um pouco de, nessa tragédia que a gente está vivendo, também um pouco assim de diversão, até ajuda um pouquinho a pegar com mais leveza a tragédia que está vivendo. Aqui também a gente está vivendo, aqui também em Fortaleza, nós estamos para entrar no lockdown mais rígido, eu acho que é uma medida que precisava tomar já faz tempo, mas os governadores de vários estados, acho que todos os governadores de estados vão tomar essa medida, porque o Brasil está numa situação realmente trágica. Eu sou um professor da Universidade Federal do Ceará, vivo no Brasil há alguns anos, 12 anos, e passei pela Universidade de São Paulo, depois pela Universidade de Fortaleza, onde eu fico agora, e eu sou um professor que se interessa, um pesquisador que se interessa, desde que eu estava na Itália, se interessa de fenômenos fascistas, de extrema-direita, também de conceitos da teoria política contemporânea. Como é que você migrou para o Brasil? Qual foi essa... foi um estudo que te trouxe para cá, ou teve outra atração, veio a passeio, como é que foi isso? Então, eu já conhecia um pouco o Brasil, porque eu passei algumas vezes as férias, mas o motivo que me fez mudar para o Brasil foi justamente para dar continuidade na minha atividade de pesquisador e de professor, porque a Itália é um país que tem um bom nível de instruição e de educação, ela consegue criar bons pesquisadores, bons intelectuais. O problema é que essa maldobra intelectual, depois, não consegue ser absorvida dentro das universidades, dentro das escolas, dentro do sistema público, mas nem também no sistema privado. Há muitos que têm que sair do país, se eles quiserem continuar a fazer pesquisa. Muitas vezes você encontra grandes pesquisadores italianos envolvidos em projetos de pesquisa de nível internacional, também nas ciências. Acho que também hoje em dia haverá bastantes pesquisadores italianos que estão estudando o Covid junto com grupos de pesquisa nos Estados Unidos ou em outros países da Europa. Enfim, essa é um pouco a nossa condição de pesquisadores. Agora, eu estava procurando uma bocha de pesquisa internacional e consegui encontrar um professor da Universidade de São Paulo que achou muito interessante a minha proposta de estudar a influência do fascismo aqui no Brasil, da época de Getúlio Vargas. Foi assim que eu me mudei e agora faz anos que estou aqui com professor e pesquisador nessas temáticas de pesquisa. Quer dizer, a influência do fascismo no Brasil, e também o autoritarismo, a ditadura militar, o populismo contemporâneo, enfim, são essas as questões que eu estou estudando. Fábio, e como é que você conseguiria destrinchar num espaço de tempo curto? Deixa eu abraçar aqui a Samara Lima, que é do povoado de Brejões, aqui em Morro de Chapéu. A Ciara Mendes voltou aqui, ela estava conosco no começo da live e a live caiu no Instagram. O Leonir já chegou aqui dizendo o nome da comédia e disse que vai ganhar o boné hoje. Temos cinco concorrentes já. Então, nos situa aí em relação a essas diferenças entre ditaduras, totalitarismos e democracias. Sim. Essa é uma questão que eu acho de grande atualidade hoje. Verdade. A minha ideia, por isso que eu fiz essa proposta, que você aceitou com muito interesse, para a sua live, porque nós estamos também dentro dessa pandemia, dentro dessa conjuntura, estamos observando uma confusão total. Não dá mais para entender. Isso já está acontecendo há muitos anos, mas, nesta pandemia, as coisas estão se radicalizando muito. Quer dizer, nós estamos mais conseguindo entender as diferenças entre democracias e ditaduras. Está se tornando uma coisa realmente muito confusa, porque, inclusive, as medidas de emergência, por muitos são as medidas de emergência contra o Covid, por alguns são consideradas medidas autoritárias, por outros são consideradas medidas que vão de acordo com os princípios fundamentais da Constituição. Por exemplo, o direito à saúde de todos os cidadãos. Então, para você entender, uma confusão incrível. E outra coisa também que chamou a minha atenção foi que a democracia está em crise já há algumas décadas, eu diria. Está em crise aquele modelo de democracia eleitoral, de representação nas instituições. Está muito em crise. E nós hoje estamos observando no mundo a volta de fenômenos que são bem mais autoritários, até que se aproximam muito as ditaduras. A própria democracia está tomando o rumo de uma ditadura autoritária, em algumas circunstâncias. E depois tem também fenômenos que são dentro da própria democracia, mas que são fenômenos que estão querendo destruir as instituições. Por exemplo, o caso do Trump nos Estados Unidos e o caso do Bolsonaro no Brasil são casos que apresentam de forma muito clara esta tentativa, este projeto de destruir a democracia dentro das próprias instituições. Ficando dentro das próprias instituições e também argumentando que eles são líderes escolhidos pelo povo soberano. Esse é um paradoxo. Quer dizer, a democracia cria os próprios inimigos. Ao mesmo tempo, precisamos ver se a democracia tem os remédios e os anticorpos para tentar destruir essas ameaças internas. Ô professor, me permita fazer intercalações com as suas falas para tentar compreender também. Ou, digamos assim, tornar mais claro do que você fala. Apesar do breve sotaque, mas tem um português muito tranquilo e nos fala com tranquilidade. Douglas de São Paulo está aqui junto com a gente também, assistindo. Então, assim, quando você fala que me permita a ousadia, vou chamá-lo de você, sobre a democracia, eu entendi assim, ser algo tão belo, tão aberto, tão pronto às ideias e às somatórias que chegam a ela, que ela acaba aceitando que os seus inimigos, aqueles que não aceitam a democracia, cheguem a postos que podem fazê-la sucumbir em dado momento histórico. E eu compararia isso, Fábio, aqui em Morro do Chapéu, por exemplo, eu desconheço outra cidade do Brasil ou da região nossa aqui, onde na Câmara de Vereadores o povo não tem a voz numa tribuna popular, onde aquele espaço da sessão da Câmara, agora não por conta da pandemia, mas no momento considerado normal, você em Vazia Nova, que é pertinho daqui, por exemplo, lá foi criada a tribuna livre e o assessor parlamentar, ele ia à Assembleia, à galeria, onde estávamos assistindo a sessão, e ele chegava assim rapidamente, seu Fábio Gentili, o senhor vai falar hoje? Sim, qual é o tema? Ele anotava o tema, olha, só tem cinco minutos, seu Fábio. Seu Léo Ricardo, o senhor vai falar hoje? Vou. Qual é o tema? Cinco minutos. Então, assim, pelo menos três ou quatro populares tinham a condição de chegar à tribuna da casa, obviamente, dentro da ética, do respeito, da moral com as autoridades que ali estão constituídas, para fazê-lo. E Morro do Chapéu, por duas vezes, esse projeto já foi a plenário na Câmara de Vereadores e não foi aprovado. É nessa linha que você está querendo colocar? Essa é uma das linhas. Esse é um paradoxo que faz parte do próprio processo democrático. Que às vezes ele não consegue ficar realmente democrático, porque a representação, ela não é suficiente, justamente para dar conta de toda a demanda que a sociedade civil tem de querer participar. Então, isso realmente, eu concordo com você, é um problema. Tiveram algumas saídas para isso, tipo, justamente, criar espaços de mais participação. Só que isso é realmente muito reduzido. Pode ser feito em nível local, regional, estadual. Já fica mais difícil que isso possa ser feito em nível nacional ou internacional. Então, isso justamente é um dos problemas da democracia. Eu concordo com você. Mas eu acho que o problema não é só isso. É dizer, há uma exigência de repensar a própria democracia, porque ela já vem ficando em crise há muitas décadas. Eu acho, para também complementar o seu comentário, que nós temos dois problemas fundamentais hoje. Os partidos políticos não estão mais atendendo aquela demanda que eles conseguiam atender muito bem antes de conseguir organizar esta massa popular e conseguir depois representar esta massa popular dentro das instituições. Os partidos, nos últimos anos, se tornaram muito burocratizados, muitos assim, com desejo de ficar grudados nas cadeiras do poder. Por exemplo, esse é o problema. Outro problema é também que o sindicato, o próprio sindicato, não está mais cumprindo esse seu papel fundamental. é de organizar a massa trabalhadora. De forma específica. Eu acho que a esquerda está muito fragilizada sobre isso. Isso é verdade. Essa é uma questão. Outra questão é, depois, uma questão mais atual, que dentro desta crise fica muito fácil você ter o surgimento de fenômenos autoritários, ditaduras, desfaçadas, de movimentos populistas. E eu diria também outra coisa. De forma específica, no caso brasileiro, essa é uma coisa que precisaria de outro debate até. Eu acho que o presidencialismo de qualissão, infelizmente, não funciona, não dá conta do processo democrático. Pelo contrário, alimenta tendências autoritárias. Porque o presidente do Brasil se acha um ditador, que pode a qualquer hora fazer e desfazer as coisas. E não é assim. O presidente tem que conversar com as instituições no respeito dos princípios constitucionais. E não está sendo feito isso. Então, isso é uma tendência a interpretar o presidencialismo de forma autoritária e dictatorial. Como aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil. Que colocação interessante, porque assim, você não foca na questão da atual presidência do Brasil. Você traz a problemática da esquerda, que a gente enxerga isso também. Eu tenho aqui algumas perguntinhas já para você. Abraçar aqui o Marcos Moura, Lindinês Maia. Lindinês, já tem áudio da ótica. Lindinês, manda para nós aí. O Antônio Bento chegou também aqui lá de DC, foi vereador na cidade. O Leonir, ele traz a seguinte pergunta. O professor Fábio faria um paralelo da operação Mãos Limpas com a Lava Jato? Sim, é interessante. Essa é uma pergunta muito interessante. A Lava Jato, ela utilizou a mão limpa como modelo. Essa questão é muito interessante, porque nos leva para um outro grande problema da democracia contemporânea. Aquele que se fala judicialização da política, ou politização do poder judicial, ou até ativismo do poder judicial. Agora, aqui também pode ser enxergada a crise da democracia. É uma provável tendência que pode se tornar autoritária. Porque quando você tem o poder judicial, até 30 anos atrás, ele ficava como um árbitro. Ele ficava olhando e fazendo tipo um árbitro entre o poder executivo e o poder legislativo. Nos últimos 30 anos mudaram as coisas. Isso é nível mundial. E a Itália, com a operação Mãos Limpas, foi, digamos assim, aquela que abriu um pouquinho esse processo de judicialização da política. Quer dizer, o poder judicial invade o poder político, o poder executivo, com base em argumentos que são, por exemplo, a corrupção política, moralização da política. Agora, no caso italiano, esse poder judicial, que judicializou a política, criou as condições para que também a Itália não estivesse em um governo populista e autoritário, que foi o governo do Silvio Berlusconi, que, com algumas, digamos assim, com algumas paradas, foi quase 20 anos de governo na Itália, com vários mandatos, várias legislaturas. Agora, no caso brasileiro, com as diferenças entre o caso italiano e o caso brasileiro, nós estamos observando uma judicialização da política, então, uma entrada, uma invasão do poder judicial nos outros dois poderes da democracia, que, com base em argumentos, que inclusive parece que são argumentos que não têm como realmente ser fundamentados pelas coisas que estamos hoje aprendendo, assim, pelos vazamentos de informações, pelas coisas que estamos aprendendo, eles fizeram o quê? Uma limpeza do poder político, do poder legislativo e do poder executivo e criaram as condições para, também, a entrada de um modelo populista e autoritário, que é aquele do Bolsonaro. Eu queria fazer duas perguntas que, pelo que elas vão direcionar, elas são muito semelhantes dentro do seu contexto, cada uma delas. A democracia tem alguns princípios de governança, o princípio da impessoalidade e o princípio da publicidade. Acho que aí há um choque. E, quando se trata dos poderes independentes e harmônicos entre si, você nomeia um desembargador, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que, lá adiante, será responsável pelo julgamento das situações às quais você será exposto. Não é paradoxal demais, não são paradoxais ambas, as situações, os princípios, eles não se chocam. E essa situação de nomeação não é, realmente, a interferência excessiva do que você acabou de colocar do poder político no judiciário? Sim, existe uma interferência excessiva a meu ver, que, infelizmente, foi provocada, também, por erros do próprio poder legislativo e do próprio poder executivo. porque não há dúvida que existe um nível de corrupção nas instituições. Agora, o problema é que, como você falou, esse poder judicial está, digamos assim, se apresentando como um poder moralizador, até o ponto que ele vai, justamente, opinar sobre todas as questões, inclusive, questões que não deveriam, de jeito nenhum, ser de competência do poder judicial. Eu vejo isso, também, na universidade. A judicialização de qualquer tipo de processo, de concurso, de prova, é uma coisa incrível o que nós estamos vivendo. Sem falar da judicialização, também, da questão dos direitos. Por exemplo, se você vê, nos Estados Unidos, você tem uma onda de judicialização dentro da questão dos direitos, das minorias, enfim, dos direitos, também, da questão racial. Isso, realmente, tira espaço àquela que deveria ser a política. A política, ela nasceu como a ciência do bom governo, da organização social humana. E, hoje, se perdeu isso. porque você tem, por um lado, a judicialização e, por outro lado, você tem a invasão do modelo de relações econômicas e sociais, que é neoliberal. Esse neoliberalismo, ele acabou com aquela que era uma coisa muito importante para a democracia, quer dizer, o Estado social e as políticas públicas de cunho social. Então, a democracia está sendo atacada por vários inimigos, inclusive, o poder judicial, que, em algumas circunstâncias, se torna inimigo da política, e também pelo modelo econômico neoliberal. Está acabando com o Estado social. Isso é muito sério, é muito sério, realmente. isso é uma coisa trágica, realmente. Professor, tem aqui um questionamento, o Márcio Garcia chegou a pouco também, deixa eu ver quem mais. A Adriana Oliveira, a Cida Nascimento, a Fátima Araújo, enfim, o pessoal chegando. E o Márcio Garcia pergunta, o que tem a dizer, professor, sobre o fascismo italiano? Sim, essa é uma outra pergunta muito interessante. Hoje, nós estamos muito assim, ressignificando alguns conceitos da ciência política contemporânea. Por exemplo, um deles é o conceito de fascismo, que nos ajuda a entender algumas tendências, como falei, que estão até dentro da própria democracia. Eu fiz o exemplo do Trump, fiz o exemplo do Bolsonaro, mas poderia fazer também outros exemplos de países do leste da Europa ou da própria Europa Ocidental, que às vezes estão ameaçados por tendências fascistas. Então, este conceito, ele nasceu depois da Primeira Guerra Mundial, justamente para indicar que foi o próprio o fascismo que o próprio Mussolini, o ditador italiano que criou o nome fascismo, o símbolo do fascismo. O fascismo era um projeto de organização da massa social dentro do Estado. E tal porque é fascismo, porque é tipo um feixe que vai organizando setores e classes diferentes de toda a sociedade. daí ele se tornou um projeto de mobilização, de organização das massas dentro do Estado que foi copiado com algumas diferenças, pela Alemanha, pelo Portugal, pela Espanha e aqui no Brasil pelo Getúlio Vargas que pegou alguns trechos, alguns pedaços deste modelo fascista. É pelo peronismo argentino. Agora, a pergunta hoje sobre o fascismo seria por que é interessante hoje voltar a pensar o fascismo? Eu acho que por duas razões. Em primeiro lugar, porque quando a democracia está em crise, como a gente está observando, o fascismo é sempre uma sedução para as massas. as massas são seducidas pela liderança fascista. Porque o fascismo organiza baixa segurança diante a crise, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque o fascismo foi o primeiro modelo de manipulação da mídia, e tal se tornou um modelo para todas as formas de manipulação da mídia, não apenas aquela democrática, mas também hoje aquela populista. As fake news são justamente um processo de manipulação muito totalitária da mídia. E depois é outra coisa fundamental, a violência. A violência. O fascismo é violência, é violência absurda, é exclusão do que é diferente. é a teoria do amigo contra o inimigo, o inimigo do Estado fascista. E nós observamos como essas coisas são bem incorporadas no discurso de muitas lideranças populistas hoje no mundo. Bolsonaro é um exemplo disso. Uma coisa que diferencia o fascismo clássico dos modelos atuais e isso chama muita atenção é que o fascismo atual não tem uma ideia de Estado, não tem um projeto de Estado. O fascismo clássico havia um projeto de Estado totalitário. O fascismo atual não tem isso. O fascismo atual vai na onda do neoliberalismo. Então ele quer desmontar o Estado. Não quer construir um Estado. Então aqui temos uma diferença que eu acho muito importante. Duas situações que você coloca que são pertinentes mas eu destaco aí a manipulação da mídia. Esta realmente é algo que tem acontecido não tão longe de nós. A gente precisa estar atento sobre tal situação. O Márcio Cacim emenda outra pergunta aqui. Por que na época do regime militar o Brasil tinha ordem, não tinha desordem, todos se respeitavam uns aos outros e até as músicas não eram profanas como nos dias de hoje? O regime militar foi bom ou foi ruim? Então, as ditaduras de qualquer forma sempre são digamos assim eu não quero utilizar a palavra bom ou ruim as ditaduras sempre levam tragédias para a humanidade isso é comprovado agora porque levam para guerras levam para também utilizam torturas enfim a ditadura nunca é a ditadura pelo menos aquela contemporânea como a gente entende não estamos falando de uma ditadura antiga tipo o antigo ditador do Império Romão estamos falando de ditaduras contemporâneas a partir do fascismo e indo para a frente pensando as ditaduras militares também da América Latina essas ditaduras criaram tragédias agora é claro que qualquer ditadura tirando o nazismo que para todos é considerado o paradigma do totalitarismo e da tragédia do ser humano até o próprio fascismo criou um modelo de estado social que por alguns foi avaliado bom bem porque ele criava dava trabalho organizava a classe trabalhadora criava direitos dava estabilidade criou por exemplo a aposentadoria a própria INPS o INPS que depois foi retomado pelo Vargas e pela ditadura militar brasileira foi criada pelo fascismo por exemplo mas isso não agora estou querendo dizer que nós podemos até dizer que algumas coisas feitas por uma ditadura podem ser boas mas isso não pode nós justificar uma avaliação positiva de uma ditadura é isso que estou querendo dizer isso vale para a ditadura militar brasileira pode até ser que em algumas circunstâncias essa ditadura conseguia até estabilizar um pouco a economia garantir um mínimo de crescimento mas dentro de um contexto de ditadura de ditadura feroz de sufoco das liberdades de repressão de tortura de censura isso tem que ser claro o julgamento sobre a ditadura não é bom e ruim o julgamento é complexo precisa sempre analisar todas as etapas da ditadura para entender dar um julgamento do que foi feito do que a ditadura fez a grosso modo eu compararia a sua fala com o que nós estamos vivenciando com relação a pandemia é algo trágico mas nós temos o nosso aprendizado as ditaduras elas deixaram sequelas terríveis mas também fizeram a população aprender algumas coisas que estão sendo levadas para a vida e às vezes até são esquecidas por boa parte deles também aí eu trago para o debate de hoje uma situação interessante que a nossa constituição brasileira ela não fala da democracia representativa ela fala da democracia participativa mas o cidadão brasileiro não está acostumado a fazer parte é muito é uma situação muito muito recente eu não diria contemporânea eu diria que num comparativo com a idade do ser humano nós estaríamos engatinhando na questão da participação popular do controle social dos conselhos de saúde educação da própria área social segurança pública etc 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 na sua avaliação enquanto professor de ciências sociais por que que esse fenômeno acontece por que que a gente não consegue fazer com que a constituição seja seguida já que é uma carta muito bonita muito bem escrita e fala de ter alguém ali a quem se concede um mandato mas que esse mandato seja exercido a partir da convivência com aqueles que são representados naquele mandato mas eles precisam ter participação nele sim esse que você está falando por alguns cientistas foi pensado como uma forma de democratizar a democracia que o paradoxo é isso a democracia é bonita nos princípios constitucionais mas de facto de facto apresenta muitas falhas inclusive na própria em realizar os princípios fundamentais eu tenho o exemplo da Itália por exemplo a Itália tem uma constituição republicana que foi modelo para todas as constituições dos últimos 50 60 anos inclusive aquela brasileira de 88 porém a própria Itália não conseguiu traduzir realmente todos os princípios fundamentais por exemplo o primeiro princípio é uma república fundamentada no trabalho mas realmente isso nunca se realizou agora é claro existe um descompasso entre a constituição e o país real isso no caso brasileiro foi um problema realmente um dos grandes problemas desde a criação da primeira república você havia uma constituição com princípios maravilhosos do liberalismo anglo-saxônico do federalismo e depois havia um Brasil real de desigualdade de pobreza de miseria enfim esse é um problema que atravessa toda a história do Brasil nos últimos 150 anos e disto agora o que precisaria fazer é claro muitas coisas precisaria fazer eu acho que todas as coisas que você falou aqueles digamos assim aqueles processos mais participativos deveriam justamente ser implementados porém eu acho que o Brasil é um país que deveria também melhorar um pouco a sua estrutura burocrática administrativa porque essa estrutura burocrática e administrativa é muito autoritária então você tem a meu ver como eu observo a formação do Brasil contemporâneo uma mistura de princípios democráticos super avançados como por exemplo uma maior participação e ao mesmo tempo dentro de uma estrutura que ainda tem registros de autoritarismo e de ditadura por exemplo a própria transição pela democracia da década de 80 até hoje manteve algumas permanências autoritárias junto com princípios super avançados de participação democrática então eu acho que é preciso chegar e quem sabe a pandemia mais pra frente vai ter preciso chegar em pensar algumas reformas fundamentais reformas fundamentais eu quero lhe fazer um convite na realidade um desafio mas primeiro quero abraçar aqui as amigas que estão chegando é pra elas inclusive Edleuza Sandra Maia Geisa Gonçalves Aracy Gomes Adriana Dedê Souza nos assistindo pelo Instagram vocês no Instagram só veem o Léo não veem o Fábio então quem quer ver o Fábio vai lá pro YouTube e pro Facebook e eu queria fechar hoje o bate-papo com o questionamento do Márcio Garcia e queria lhe fazer um convite desafio se você tiver com a agenda livre pra segunda-feira Dia Internacional da Mulher é uma data marcada por uma tragédia mas que repito ela serviu de de base pra não se repetirem os erros daquela tragédia e automaticamente se aprender com eles eu queria que você trouxesse líderes femininas que marcaram a história no seu conceito de ciência social de democracia de ditadura de totalitarismo deixaria a seu critério esta temática se você tiver com a agenda livre o Leonir diz o problema das sociedades é a falta de responsabilidade para com o exercício da democracia que a meu ver perpassa pela questão ético-moral e o Márcio Garcia faz a pergunta que eu deixo para fechar a sua participação de hoje por que o filho do Bolsonaro quis que voltasse o AI-5 para o Brasil nos dias de hoje explique isto é certo ou é errado sim então em primeiro lugar eu aceito o seu convite com muito prazer então estarei na na live da segunda-feira para falar sobre a condição feminina até trazendo algumas e alguns exemplos de mulheres que realmente se tornaram símbolos dessa questão feminina as tragédias mas também os grandes avanços das mulheres no século anterior e nessas décadas aqui voltando sobre a questão então também isso é uma questão importante porque o filho do Bolsonaro em geral a família Bolsonaro ela sempre utiliza a ditadura o AI-5 nos seus discursos agora é claro que a família Bolsonaro é uma família que é autoritária isso em primeiro lugar agora isso não quer dizer que uma família autoritária um cara que gosta de autoritarismo que elogia a ditadura depois vai se tornar ditador isso são duas coisas diferentes é uma família autoritária de pessoas que gostam da ditadura inclusive elogiam o AI-5 sem saber bem nem o que estão falando porque não são conhecedores estudosos da ditadura militar apenas eles reproduzem esse elogio da ditadura que foi criado pela própria ditadura a própria ditadura criou elogio dela o Bolsonaro os filhos e também setores da direita radical brasileira vão reproduzindo os mesmos conceitos a mesma elogia agora então isso em primeiro lugar agora dizer que isso vai se traduzir num golpe militar da família Bolsonaro amparado pelos militares eu tomaria cuidado sobre isso eu acho que dentro da corporação militar há posicionamentos diferenciados sobre um golpe há setores que não apoiariam esse golpe inclusive porque não há mais as condições históricas para isso e outra coisa o golpe sempre foi amparado pelos Estados Unidos agora nos Estados Unidos tem uma presidência democrática um golpe tiraria o Brasil de qualquer tipo de aliança internacional então eu não vejo o golpe como uma ameaça mas como digamos assim uma ameaça ideológica sempre para manter um nível de terror dentro da população nessa perspectiva aqui também do totalitarismo sabe de manter sempre um terror de manter sempre um nível de caos de desgoverno de medo de medo de um golpe que nunca vai acontecer mas o que importa é que você gera o medo o terror do golpe o golpe a meu ver não vai acontecer isso não quer dizer que não é sério não precisa levar a sério o que o Bolsonaro fala porque inclusive a meu ver isso já seria motivo de impeachment porque ele está elogiando a ditadura ele é o presidente eleito tem que respeitar a Constituição ele não faz isso para mim já seria motivo de impeachment isso e também de impeachment dos filhos que elogiam a ditadura tendo cargos dentro das instituições democráticas isso é gravíssimo se você pensar é gravíssimo porque os filhos do Bolsonaro são deputados vereadores enfim tem vários cargos e elogiam a ditadura isso é gravíssimo deveriam ser expulsados das instituições democráticas em um país em um país sério em um país normal mas o Brasil nessa altura não é um país normal é um país que está sendo desgovernado em uma conjuntura trágica essa é a verdade olha só gente é importante lembrar que nós estamos conversando com um professor de ciências sociais um italiano radicado no Brasil veio para cá e está mostrando a visão de quem estuda a temática das ditaduras da democracia dos totalitarismos e nos trouxe esta aula maravilhosa hoje aqui boa noite Humberto Barroso Fedegoso está nos assistindo aqui que beleza bem vindo também aqui o Danielson diz ótima temática e vale mais lives para ser ditador necessita de inteligência diz o Leonir e ainda aqui pelo Instagram a Pamela HZ Bárbara Brito Sigil Paulo Tainara Queiroz Diogão Gamer todo mundo por aqui assistindo a gente que beleza a todos nós muito obrigado Fábio muito obrigado pela aula de hoje e principalmente por se dispor a estar conosco em outros momentos para que nós possamos estar aqui trazendo essas informações da visão científica da coisa nós não estamos aqui tratando da bandeira partidária de A, de B ou de C a gente quer entender onde estão as coisas acertadas da direita da esquerda do centro e tal inclusive depois você traz pra gente essa ideia do que é direita esquerda centro vamos pensar nisso aí também tá certo? vamos, vamos foi um grande prazer ficar aqui até sabe a vontade de continuar conversando mas vamos fazer outros eventos vamos falar sobre direita esquerda é agora segunda-feira então marcado sobre a condição feminina a gente só vai ver o horário que nós temos as meninas também do quilombo vão estar aqui conosco pra gente poder acertar quem entra primeiro quem entra depois deixar tudo certinho ok? muito obrigado foi muito bom hoje ainda tem o pessoal do teatro e tem também o nosso conterrâneo que é advogado e assessor parlamentar em Brasília por isso que a gente está com o tempo mais restrito mas está dentro de um padrão nós tivemos aí 40 minutos no ar dá pra gente deixar um gostinho de quero mais eu acho que isso é que é bom não é não? muito bom muito bom mesmo e também parabéns a todos os seus seguidores e seguidoras que fizeram excelentes perguntas muito obrigado abraço até segunda tchau abraço tchau tchau até segunda tchau 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 tchau